E o Fortaleza anuncia mais uma contratação para a Série B. Trata-se do lateral Diego Tavares, de 27 anos, que estava no Paraná. Fala galera ligado no Bora Leão, aqui quem fala é o FT Miranda para mais um vídeo aqui no BL. E dessa vez vamos analisar a contratação de Diego Barbosa Tavares, mais conhecido como Diego Tavares. Ele é do Paraná, da cidade de Capitão Leone das Marques, e começou sua carreira no Irati, do Paraná, no ano de 2012. Em 2013, passou pelo Nacional, também do Paraná, para em 2014 se transferir para o Blumenau, de Santa Catarina. Em 2015, passou pelo Toledo e pela Caldense, de Minas Gerais, até que em 2016 chegou no Paraná Clube. Neste ano, fez 36 jogos pela equipe e marcou 3 gols pelo Tricolor. No ano seguinte, jogou mais 16 partidas pelo Paraná, até ser emprestado para o Havaí para a disputa da Série A do Brasileirão. Onde fez 13 partidas pelo clube. Em 2018, Diego Tavares foi emprestado para o Botafogo de São Paulo, para a disputa do Paulistão, e após o fim do estadual, voltou para o Paraná. A ficha técnica de Diego Tavares é a seguinte, ele tem 27 anos, é destro, tem 1,75 de altura e pesa 71 quilos. É válido ressaltar que Diego Tavares joga de lateral direito, porém também tem experiência de jogar de forma mais ofensiva, podendo atuar também como um meia-direita. É um atleta com um bom histórico e que pode sim ajudar o Fortaleza na temporada de 2018, principalmente em uma área do campo em que o Fortaleza precisa de reforços. É um lateral que vem para somar, e que com certeza vai brigar para conseguir uma vaga entre os titulares do Leão. E aí, o que você espera de Diego Tavares no Fortaleza? Comenta aí embaixo. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar as notificações. Aqui quem fala é o FT Miranda, um abraço a todos e bora Leão! E aí, o que você espera de